Hoje eu vim compartilhar com vocês 5 dicas pra você que vai fazer uma cesárea ou você quer o parto, né, vaginal, mas tem medo de que possivelmente você possa ir pra uma cesárea e você tá aqui assistindo esse vídeo. Bom, eu me chamo Naira Ratacaço, eu acabei de ter o meu neném, Ravi, tem 28 dias, literalmente, que eu estou, né, de pós-operatório e também, né, 28 dias do parto. 28 dias de vida do meu neném, que é o Ravi, meu nenenzinho. E eu separei pra vocês porque lá no meu Instagram, que é arroba Naira Ratacaço, eu compartilhei algumas dicas e muita gente ficou, Naira, salva esse Reels, vira um Reels, faz alguma coisa, salva nos teus destaques, são dicas muito legais. Então, quando é uma coisa assim muito que vocês pedem, eu gosto de enviar aqui vídeo pro YouTube porque fica gravado aqui pra sempre. Então, vamos às dicas. A primeira dica é depilação, né, gente? Você tá indo, né, muito provável para uma cirurgia, né, programada e etc. Ou você também pode, né, só tá aqui, ó, eu quero parto natural, né, vaginal, desculpa, e talvez eu possa ir pra uma cesárea e tô assistindo esse vídeo. Então, é legal que você se mantenha depilada. Por quê? Porque na cirurgia, né, o corte da cesárea é bem próximo ali, né, lá dos braços, bem mesmo. Então, se você não se depilar, eles vão depilar lá com o gilete deles. E é aquele gilete vagabundo, né, que, enfim, depois fica cheio de bolinha, você pode ter foliculite, tendo ali uma cicatrização. Então, assim, a minha primeira dica é se depile. Ah, Nayara, eu quero parto vaginal, então não sei quando que eu vou ter meu neném. Então, eu aconselho você a fazer a cera, tá? Você faz a cera, porque a cera você consegue ficar, tem um espaço de 15 dias, que você tem quase nenhum pelo e eles não vão te raspar por conta disso. Então, eu te aconselharia, tu já sabe lá qual é a sua data, mais ou menos, né, do parto. Já te aconselharia você aí a, fazendo a depilação, a cera, até, né, a data do seu neném nascer. Foi mais ou menos isso que eu fiz, apesar de ser cesárea, eu fiz a minha depilação a cera uns 10 dias antes e, tipo, tava perfeito, sabe, no dia da cirurgia, ninguém teve que encostar o gilete em mim. Primeira coisa que eu indico é isso, por quê? Porque lá eles vão usar um gilete vagabundo pra te depilar. E cicatrização com gilete vagabundo, se você tem aquela pessoa que é sensível, tem foliculite, etc, é ruim. E também, gente, porque você vai ter que ficar aí em torno, né, dependendo do seu médico, de 60 dias sem se depilar. Ah, Nayara, eu não ligo pra isso. Beleza, eu me incomodo, Nayara, tá? Eu tava, inclusive, fazendo a laser antes de engravidar, tive que parar. Então, eu me incomodo muito com pelos, então, eu queria me depilar antes porque eu sabia que eu vou ter que ficar, né, já tô aqui há 30 dias sem depilar. E por isso que eu fiz a cera, porque a cera demora mais a crescer do que o gilete, né, o gilete tem que depilar toda semana. Então, tem que esperar aí, né, um tempo pra você poder passar ali o gilete, porque tem uma cicatriz, tem uma ferida ali, como é que você vai passar o gilete, como é que você vai depilar a cera ali, entendeu? Esperar cicatrizar. Então, aconselho vocês a fazerem uma depilação a cera aí antes de ir pra cesárea. A segunda dica é calcinha pós-parto. Vocês viram que no meu Instagram eu comentei, eu comprei dessa marca aqui, que é uma calcinha preta, é como se fosse uma fralda, tá, gente? Não deixa de ser uma fralda, tá? Não deixa de ser uma fralda. Porém, ela é preta, ela é super fácil de você colocar, usar. Ela tem vários tamanhos, tá? A que eu usei, acho que foi PM, vou botar aqui a fotinho pra vocês da que eu usei. E, cara, num pós-operatório, num pós-parto, onde a gente tá com todos os sentimentos a fundo da pele, onde tá tudo, assim, estranho, o seu corpo tá estranho, eu não queria ficar usando fralda. Não queria ficar usando aquelas calcinhas de pós-partos brancas, assim, sabe? Que é, parece uma fralda. Eu não queria me sentir daquele jeito. Então, uma seguidora minha falou assim, né, eu comprei essa calcinha aqui lá no Mercado Livre e amei, ok? Nossa, ela é branca por dentro, apesar de ser preta por fora, ela é branca por dentro, tá, gente? Então, assim, eu fiquei assim, amei. E, gente, faz muita diferença, porque ela parece um shortinho, tá? E, assim, sei lá, no dia a dia, você no pós-parto, você tá com aquela barriga esquisita, tu tá, sei lá, muita coisa acontecendo, você é mãe, tu sabe, você tá se sentindo mal, eu não sei, tem gente diferente, o pós-parto, ele é meio estranho, é muita adaptação. Então, eu me olhava no espelho e eu me sentia super bem de estar com aquela calcinha, sabe? Que, tipo, é preta, ela é, sabe? Eu não sei, ela é discreta. Eu fiquei muito bem, eu me senti muito bem. E pode colocar essa calcinha pra quem vai fazer cesárea. Pelo menos o meu médico me liberou, falou que não tem nenhum problema, que não aperta cicatriz, que nada, que essa calcinha era ótima, principalmente pra quem vai fazer cesárea. Então, se você não sabe, quando a gente tem, né, tanto o parto normal, né, o parto vaginal, quanto o parto cesárea, você vai sangrar em torno de 15 a 45 dias. Tem mulheres que sangram por mais tempo, mais ou menos tempo, enfim. Eu sangrei em torno de 10 dias, assim, uma menstruação com fluxo bem alto, onde eu usei a calcinha pós-parto. Depois de 10, 11 dias, eu já fui direto pro protetor diário, né, que é o Carefree, aquele absorventezinho pequenininho. E fiquei até, acho que, 16º dia, 8º dia, sabe? Com sanguezinho bem pouquinho. E depois cessou. Então, comigo foi assim, mas cada pessoa é diferente, tá? E pode ficar até 45 dias sangrando. Então, aconselho vocês a comprarem essa calcinha pós-parto. Inclusive, eu comprei lá no Mercado Livre. Vou deixar o link aqui embaixo. A terceira dica é... Gente, não levem pra maternidade pijamas de calça, sabe? Ou de short. Leva cor vestido comprido, se for muito frio, né? Onde você vai ficar, sabe? Pra quem faz cesárea, a melhor coisa é você não ter que ficar se abaixando, não ter que ficar colocando o pé ou o outro. É melhor você só colocar um vestidinho, um pijaminha mesmo, né? Os meus são todos do agora, sou mãe, que são perfeitos. Gente, perfeitos. Me senti super bem. Aí é muito bem quando a gente tá vivendo um pós-parto, onde a gente tem os artifícios pra nos ajudar, sabe? Então, o pijama que eu... Eu acho que eu peguei todos os pijamas deles. Eles também têm pijama de calça, mas eu não levei nem pra maternidade, tá, gente? Pra onde eu tive o Javi. Eu só levei os de vestido e, tipo, melhor decisão. Eu colocava a minha calcinha pós-parto e o meu vestido. E tudo ótimo, tudo lindo, muito fácil de colocar. Nada de eu ter que ficar me mexendo muito, entendeu? No pós, na cesárea. Que, assim, não é... Eu, pra mim, não fui nada dolorido. Foi uma coisa super tranquila. Mas, é uma cirurgia. Então, você ainda fica meio receosa. Você anda curvada. Então, eu já aconselho vocês a levarem vestidos, tá? Pijamas de vestido. Ou longo, ou curto, tanto faz. Mas eu não levaria calça. Graças a Deus, eu não levei. Porque depois, quando eu fui botar o meu pijama aqui, sei lá, em casa, eu tava com seis dias de operado. Caraca, não vou usar. Não vou usar, sabe? Eu comecei a usar shortinho e tal. Depois dos 15 dias, entendeu? Nos primeiros dias, foi só vestido. E, como é que eu botava calcinha? Pós-parto e vestido, né? Suja de aumentação e segue o baile. A quarta dica é... Gente, se vocês puderem contratar uma fisioterapeuta ou uma esteticista também, que eu sei que também faz, especialista em pós-parto na área de taping. Maravilhoso, tá, gente? O taping, gente, ele serve tanto pra cirurgia plástica, tanto pra procedimento estético, né? Eu sou biomédica estética, então eu também utilizo, principalmente facial, depois que faz fios de sustentação. Ele impede que você enche muito. É perfeito fazer no pós-parto. Sabe aquilo do... Ai, cinta, cinta. Muita gente me perguntou da polêmica cinta. Gente, eu não usei cinta. Por quê? A cinta, isso... Tô falando como uma profissional da área da saúde, tá? A cinta, ela realmente ajuda a pele a grudar ali. Mas ela prejudica o músculo. Porque você tem a flacidez muscular e a flacidez da pele. Entendeu, gente? Por conta da barriga que esticou. Então, quando você coloca cinta, o seu músculo não se desenvolve. Ele não consegue... Você não consegue voltar a ter a consciência corporal e ele voltar a ficar forte. Entenderam? É legal usar cinta depois dos 30, 45 dias. Mas nos primeiros dias não faça isso. Deixa o seu corpo voltar, o músculo voltar pro lugar. Mas o taping, não. O taping ajuda na pele, entendeu? No inchaço ali da pele. Então, eu fiz logo que eu tive o Javi. Eu fiz, acho que em torno de 4 horas depois que eu tive o Javi. Veio uma fisioterapeuta. Veio... É legal que seja especialista, tá, gente? Tem... Porque tem vários tipos. Tem esteticista que é só focada na área de estética, que é na área de cirurgia plástica, de abdominoplastia, liposcultura. E tem esses profissionais específicos para pós-parto. Eu aconselho você a procurar um profissional específico para pós-parto. Não é barato. Eu paguei 400 reais pra colocar uma sessão só. Mas vale muito a pena. Tipo assim, muito a pena mesmo. Assim, o meu corpo voltou muito rápido. Eu não enchei muito no pós. Assim, perfeito. Tanto pra parte normal quanto pra parte cesárea, tá? É assim, perfeito. Taping. Procura. Profissional, taping, pós-parto. Tá? É muito bom mesmo. E quinta e última dica que eu acho que vocês... Acho que mais que vocês gostaram foi... Primeiro você tem que perder a liberação do seu obstetra, tá gente? Após 30 dias, que geralmente é quando você vai ter uma resposta imunológica do colágeno, você pode colocar uma fita. Aquelas fitas que a gente utiliza pra cirurgia plástica na cicatriz. Peça liberação pro seu médico, tá? Mas são bem simples. Por quê? Porque sabe quando a cicatriz fica hipertrófica, que ela fica muito alta, ou queloide, né? Que ela produz muito, muito, muito colágeno e vira uma queloide. Então, assim, ou a cicatriz fica muito funda. Pra não acontecer isso na sua cesárea, você pode utilizar após 30 dias. Geralmente, após 30 dias, você tem que perguntar pro seu médico, tá? Porque após 30 dias é que você vai ter uma resposta imunológica maior da produção de colágeno. E é o colágeno, infelizmente, que é a resposta exacerbada do seu organismo de colágeno, que faz a cicatriz fica feia, gente. Que faz ela ficar hipertrófica, dura, endurecida. E esse, essa fitinha, tem várias marcas. Eu vou colocar aqui a minha, aqui na foto, a minha aqui da minha. Mas, assim, tem várias marcas no mercado. Você pode escolher quem você achar melhor. E aí, a partir de 30 dias, eu tô com 28 dias, eu ainda não comecei a colocar. Mas, a partir de 30 dias, eu vou começar a colocar. Você coloca uma fitinha, ela é reutilizada. Você pode ficar reutilizando ela por cima da sua cicatriz. Nae, você fez alguma coisa até os 30 dias da sua cicatriz? Não, o meu médico só me falou pra passar álcool 70. Só. E a partir de 30 dias, eu vou começar a colocar essa fitinha. E a partir de 60 dias, o meu médico liberou pra fazer procedimento estético na cicatriz. Que eu vou fazer, tá, gente? Ah, Nae, como é que ficou a sua cicatriz? Vou botar uma foto aqui de algumas horas depois, ó, dessa cesárea. Assim, tá vendo? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você já teve bebê, se já teve cesárea, tem mais alguma dica que você queira compartilhar aqui com todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Comenta aqui embaixo. Não se esquece de comentar. Dá like. Se inscreve aqui embaixo no canal. Um beijo. E até o próximo. Tchau.